Fala galera, vocês estão aqui no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, estou aqui com o UFC 25, o novo FIFA da EA, eu baixei a demo, a versão de PC, fui baixar do PS5, mas eu tinha que pagar o EA Play também, pelo Playstation, eu já tinha no PC, então decidi testar a versão do PC, a gente vai estar jogando um pouquinho aqui, torcendo para que seja um bom jogo, embora a gente já saiba que porra, está uma merda aí, cada vez pior, e não existe causa, motivo, razão ou circunstância para você gastar o seu dinheiro suado nesta porcaria, beleza? Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo que você só vê aqui, beleza? E é isso aí, entra no nosso grupo aí do poderoso PS5 Pro caso você se interesse pelo console, sem mais delongas, vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor Então pessoal, a gente tem aqui vários modos de jogo, temporada, ultimate team, carreira, pelo menos a EA não abandonou ainda as pessoas minimamente normais Ó, rush, time de partida 5 contra 5, regras alternativas, bola suspensa, campo de controle Isso aqui é tudo para retardado mental, cara Champions, libertadores, final das copas principais, ida e volta Bom, eu quero uma partida clássica Tem time feminino e masculino Vamos lá, Estados Unidos, Atlético de Bilbao, Valência É, eu nem sei o time que eu pego hoje em dia, porque os times são tudo ruins Será que tem Japão? Não tem Japão, tem Coreia Não, mas eu sei que esses times aqui da Coreia não vão ter as faces Arábia, Awali Alnasser, vamos jogar com a Alnasser do CR Contra o timezinho do Neymar Bom, os personagens, antes eles eram muito magros, né Agora eles estão meio fortes demais Beleza, vamos botar esse aqui todo de branco, né, para não atrapalhar Gerenciamento do time, vamos lá Bom, em relação a esses menus aqui, né, o FIFA, cara Tem nem o que comparar com o PES, né, cara O PES, os caras conseguiram destruir completamente É... Toda a parte fora do jogo, né Dentro do jogo você ainda consegue tancar Porque a gameplay ainda é um pouquinho melhor que a do FIFA Mas... Fora do jogo, cara, é um festival de horror Opções de jogo, controle, beleza Opções de jogo, vamos lá Tá tudo no manual, mas finalização tá no automático Partida Deixa o profissional, deixa no profissional aqui mesmo Dificuldade adaptativa, vamos botar aqui sim Tá... Estádios, vamos lá Estádio clássico Tem muito... Tem muito... Estádio, né, cara Olha esse que maneiro Pô, tinha um no PES que era maneiríssimo, cara Eu esqueci o nome dele Wembley Arena do Schalke Gelsen Kirch Borussia Park Celtic Park Esse aqui chegou a aparecer no PES, né Depois eles tiraram Ah, era esse daqui The Cube Pô, os caras tiraram esse estádio do PES, cara Era absurdo, a iluminação era maneiríssima Vamos fazer o seguinte, vamos jogar no Emirates Porque a gente tem esse estádio aqui no PES também Condições da partida Personalizado Vou botar no verão A noite Clima limpo Grama natural Grama artificial Desenho do gramado Padrão Desgaste Nenhum Gramado é perfeito Cor do gramado Padrão Bola Vamos botar essa aqui da Adidas Azulzinha Tem amarela? Vamos ver se tem amarela Tem uma da Mitri amarela Que é maneira Beleza, cara Então é isso Vamos iniciar o nosso game Olha aí, a galera irão pro estádio A velha de cabelo branco Irão pro estádio Manézinho Benu Então vamos lá, galera Tá tudo em 4K, né Tudo no máximo Já começa ali o Cristiano Ronaldo caranguejando lindo Que isso, cara? Eles botaram uma mulher pra comentar É sério, é isso mesmo Porra, aí é foda Que isso, cara Meu Deus do céu Arnaldo, a física nem permite esse chute nessa altura dali, Arnaldo Vamos lá Taliscão Ah lá, pelo menos ele tá conduzindo a bola com o pé certo, né Bom, continua passando por dentro Ah, outra coisa Eu botei no modo simulação É, parece que ele muda algumas coisas ali do nosso time Mas Eu tirei aquela porra de vento, caralho Cara, rapidinho Rapidinho Vou só mostrar uma parada aqui Eu sei que eu sou chato pra caralho O replay é o replay do Gran Turismo, né Que ele só Quando você entra aqui no replay É outra coisa completamente diferente da game verdadeira Entra tipo no modo foto Não, cadê? Eu quero ver o Orbiter Beleza É, olha aqui, cara Uma coisa que acontece no FIFA E que eles não conseguem consertar Olha só Vou mostrar pra vocês Olha como é que o jogador Ele ainda mongola Ó, eu vou dar o passe lá Sem contar que tipo assim O cara, o cara bota Ele bota pro lado com uma perna Depois ele bota com a outra O cara fica alternando a própria perna O tempo inteiro, cara É uma coisa bizarra Ué, mas cadê o replay, cara? Porra Cadê a jogada, maluco? Ah, tá aqui Agora foi Olha só A bola chega no manézinho Olha só Olha essa mongolada, cara Olha lá O cara fica parado Olha lá A bola passa ali Cara, não existe isso aqui, cara O cara tá aqui Ele para Faz assim Abre os braços Sei lá Bota o pé na bola Igual o futsal Olha ali Caralho Não existe isso, cara E isso acontece o tempo inteiro O boneco mongolano Quando a bola tá chegando nele Ai, cara Cara, vamo lá Ó, galera Você que tá com saudade Da caranguejada ali Ah, moleque Caranguejada de mané Fala tu É, o Neymar não tá jogando, não Pô, botei por causa do Neymar Os caras não botam o Neymar no game É, eu já não tenho mais nenhuma noção do FIFA, né De... Cara Só desse boneco caranguejar já é um motivo Pra você, sei lá, não jogar essa caceta E olha ele Octavius Ó o CR Ó o CR, ó o CR Bora, CR Porra, tá errado pra caralho Dá a bola no CR, filho Se não der no CR Vamo lá, CR Que isso, cara Tá doido, CR Ó o cabelo do maluco ali, ó Cabelo Rei Tracing Ah, o jogo tá com Rei Tracing, tá, filho? Essas finalizações, dando toquinho do lado do goleiro Tão muito melhores do que... Olha o cabelo do maluco, cara Cheio de bug Ai, tá felizão o CR É uma pescoção, mano Cara, e o efeito da física na camisa ficou extremamente forçado É incrível como o PES conseguiu fazer melhor do que eles, cara Isso aqui Isso, cara Caralho, maluco Esse FIFA tá muito maneiro, galera Vamo lá Ó, como é que o maluco vai chegar, filho? Toma ali Olha, o FIFA O jogador, ele dá esse carrinho e fica virado É... De barriga no chão Desde o FIFA 13, cara Ó Ó Olha lá Aí ele levanta assim Cês viram no PES como é que eles botaram? A física do jogador dando carrinho, como é que ficou perfeita? Bota aí pra gente, Director Aquele do De Bruyne Aí a bola vem, ó E passa por dentro do pé do cara É, filho Bom, vamo lá A física da bola tá até maneira Olha que lindo o passe Vai CR Pô, o CR correndo tá escrotasso Bora, manezinho Caralho Era em tu, filhote Dá aquela bomba daí, CR Ah, e dificuldade alterada para semi-pro O cara achou que eu tô muito ruim Cara, tipo assim Você acha que os gráficos do jogo estão melhores que o PES Mas não estão não, cara Não tá, tá feio Tá feio Os bonecos estão feios Daqui a pouco a gente vai dar uma Manezinho carioca Tá vendo? Olha só Vamo lá As coisas que a EA Botam novas no jogo E tipo, novo Porque é pra mim Que já tem muito tempo Que eu não jogo, né Ficam maneiras, cara Olha lá Cabeçada ficou maneira A cabeçada do cara Que movimento maneiro Perfeito Aí o outro tirou também É maneiro o movimento Aí o cara olhando pra bola Olha lá Dominou Ok Deu o passe ok O chute Perfeito Olha o chute, cara Olha o chute do manezinho Perfeito O goleiro também É perfeito Mas aí, cara Na porra do jogo Tem um monte de resquício De coisas bizonhas Que eles começaram a botar Sei lá No FIFA Se eu não me engano Foi em 2018, né Que o jogador começou a ficar Voltou a ficar mongol, né Porque antigamente era mongol Então tem um monte de coisa Antiga Misturada com coisa nova Por exemplo A caranguejada É uma parada que apareceu Eu não lembro em qual FIFA, né Já faz muito tempo Ó, calcanhar Um milhão de vezes melhor Que o calcanhar do PES Aquele calcanhar ridículo do PES Esse calcanhar aqui também é novo Pelo menos novo pra mim, né Quando eu jogava Não tinha Vamos lá, ó Ó o calcanhar do manezinho Ó, ó lá Cara Vocês já viram o calcanhar do PES Que é o mesmo calcanhar Desde o PES 2014 Que é horrível Inclusive você maceta o jogo Com aquele calcanhar ridículo Taliscão Esse Taliscão Aí Taliscão Pelo menos tá controlando a bola Com o pé certo Taliscão Aí, por exemplo Esse domínio aqui Ah, Baltasso Tá procurando a chifra Em cabeça de cavalo Cara Eu não vou jogar essa merda Vocês já sabem, né Eu só quero mostrar pra vocês Algumas coisas que estão aqui Que são antigas Olha Esse domínio aqui É terrível Antigo, ó Ó lá Aí a bola passa por baixo Da perna do cara É uma pica, filho Ó Abra o ovinho Ó Ela dominou Aí a bola passa por dentro Da perna do cara Foda-se Bom, vamos continuar jogando Aqui na moral Ali Porra, não dá, cara Caralho Olha isso Ó Aí tu dá a bola no cara Aqui, ó Ó o Talisca Ó o movimento da camisa, filho Ó Ó lá Caralho Caralho, cara Porra Custa você botar o cara Pra pisar na bola E girar Meu Deus, cara Por quê? Por quê? Vocês não fazem isso, cara? Caralho Tem que acelerar o jogo Pro Bryce, né? Porra, cara Tem tanta coisa no FIFA Que é mais legal Do que no pé Essa torcida Eu nem falo mais nada Torcida do FIFA Caralho Tem cadeirante Tem negão Branco Japonês Iraniano Vietinamita Vietcong O domínio do FIFA É escroto A condução do jogador No FIFA É escroto Mané Manézinho Olha lá O jogo Pra você Eles fazem Um clipping Dos movimentos Pra que você Tenha o controle Total do jogador Pro cara Não chorar Agora A câmera É muito melhor Que a do PES Vamos lá CR CR Vamos lá Bate daí CR Nossa, mano Tá no manual Né, galera A gente reclamava Com o CR Tinha um bracinho Agora o braçante CR, filho Vamos lá Vamos lá CR BUNY Aí Diferente a defesa As defesas do PES Cara Continuam as mesmas De Sei lá Aí mudou os goleiros Ficou maneiro Isso daí Que eles fizeram Mas o cara Não consegue mudar A condução de bola Que é o principal Do jogo Ah, se eu segurar Esse botão O cara vai na bola Porra, inteligente Né Você solta o botão O cara Para de correr Maneiro Gostei Manazinho 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 Tô tentando Tô tentando Bater Colocar Os jogadores Estão horríveis Cara Olha a textura Dos braços Do jogador Continua uma merda Dessa porra Olha lá Olha a grudada Que a bola Dá no pé Do cara Vamos lá De novo Aqui vocês Vêm todos os detalhes Cara Se vocês Quiserem ver Um jogo A galera Ó Vamos lá A bola Veio Ó No peito Do cara Pô O cara Matou no peito Ok Maneiro Aí ele vai Com a direita E com a esquerda Caralho Isso daqui Meu Deus do céu Ó Direita e esquerda Filho Aí depois com a esquerda Ele faz assim Assim Ele dá tipo um elástico Para fazer o passe Ó Ó Porra cara Caralho Olha É muito escroto Cara Não dá Não dá Não dá Não dá Tem coisa que não dá Mas para você aturar No FIFA Cara São sempre as mesmas coisas A corrida De algum jogador Está até maneira Milinkovic Savic Metrovinha Eu nem sei mais Como é que são Os dribles Do FIFA Olha lá A defesa Pô Maneiro Né Cara Defesas novas O que é isso Cara Acabou o tempo Camisa do CR CR dentinha Dentinho do CR Assim Tá igual Do Ronaldo Fenômeno Que isso Cara Uma repórter Gata Ah Isso aí Ficou maneiro Ó Ó O cara Ensinando Tática Para o jogador Porra Porra Mas é Ok Maneiro Isso aqui Quando você está jogando Uma Campanha Laporta Laporta Depois A gente tenta fazer um vídeo do PES Novo Mostrando as paradas Os movimentos e tal Vai CR Porra Estava encostado no cara CR CR Que isso CR Eita caralho Tentei Tentei fazer o Dibre Para o lado Mas não funciona mais Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só O cara vai dar Bola aqui Olha isso Ele domina De Olha lá Tum Já pega de primeira Tipo assim Dá para você fazer Pô Dá Ok Dá É Dá Ok Mas tipo assim Tudo bem que o cara O cara apertou o botão Para fazer isso Mas por exemplo Ele dominaria aqui E ele conduziria com aquela perna ali Já Tipo assim Que também Dá para fazer Até dá É ok Dá para fazer É feio Mas dá Olha lá A puxadinha do cara Como é que ficou maneiro Tem algumas coisas que são novas Olha Está vendo Ali Mas aí mistura as coisas novas Com as coisas antigas É uma pica Aí o cara deu uma bugada ali Depois Cara Olha o domínio do cara Protegendo a bola Ele Ele ainda tem o botão de proteger? Tem Caranguejo Caranguejo Aí Caranguejado do maluco Monstra Olha lá Filho Caralho Que isso Cara Tipo assim No FIFA Parece que todos Quando você toca a bola para o jogador Todos Olha isso Cara Caralho Não galera Desculpa Está fazendo Está fazendo isso aqui Caramba Porra Tem muito tempo que eu não jogo Eu fico vendo essas coisas Olha só Como é que o cara vai mongolar Olha lá Desbotaram Essa fechadinha aqui Do futsal Ficou maneiro Olha lá As coisas novas São maneiras Cara Aí o cara mongola Aí tipo assim Ele fica perdido Olha lá Aí ele dá uma caranguejada Ali O cara anda de costas Anda para trás Olha Porra Porra Caralho Isso é muito bizarro No jogo Podia tentar Tipo assim Botar o cara O cara ficaria parado Tentaria botar o pé para trás Para tentar tirar Porra É porque Não tem como Como eu mostrar Aqui para vocês Né cara Mas aí Tinha que capturar Os movimentos meus Vamos lá Vamos lá Manézinho 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 Porra Desfile da puta Canhoto O FIFA não tem essa merda O FIFA não tem essa merda Ele fica nisso aqui, é essa a gameplay aqui, é, acabou, é sair daqui e apagar. Não tem absolutamente nada que me faça jogar esse jogo. E por que eu fico chateado? Porque o extra campo dele é maneiríssimo, tem uma porrada de coisa. Não é, você jogar uma campanha, botar um campeonato, tem várias paradas, o PES filho, não tem mais nada. O cara mongolou ali de novo, né. E eu que tentei dali um chutaço dali, né. Vamos lá, garoto, cruza. Boni! Pô, olha só uma parada que ficaria maneiro. Vamos lá. Ó, Baltar, como é que você quer deixar o jogo maneiro? Olha só, reações naturais. O que aconteceria aqui, ó. Cristiano Ronaldo, o cara cruzou. Ó, o goleirão pegou a bola. O que acontece com o CR? Ele volta igual um maluco, ó. Olha lá, olha lá, sai correndo igual um maluco pra trás. Tipo assim, ele poderia ficar ali andando, né. O cara pegou a bola. No FIFA é assim, todo mundo, quando o cara pega a bola, o adversário pega a bola, todo mundo corre igual um maluco. No Peste também, é uma pica. Ele poderia voltar andando, né. Tipo assim, fazer um movimento com a mão e tal. Tipo, deixar a parada mais natural, né. Fazer assim pro cara. Olha lá, mas ele volta como desesperado, maluco, pra marcar, ó. Aí quando ele chegar na posição dele, aí ele para. Olha lá, chegou na posição dele, aí ele tem movimento natural, ó. Fica parado, tranquilo. Ele podia ficar andando ali. Mas, cara, no final do jogo, né. Isso aí é demais, Baltar. Isso aí é muito real, Baltar. Isso aí é realismo em tudo, Baltar. Fica aí jogando essa merda que nem bot o cara tem mais. Agora deu. É no PES que não tem o bot, né. Manézinho. Dá-lhe uma porrada aí, mané. Nossa, a corrida do CR tá pico. Olha lá. Porra, cara. Meu Deus, cara. Tipo assim, é o Cristiano Ronaldo, cara. O manézinho. Peixe, o torno, os peitos do cara. Olha lá. Isso daqui também é outra coisa, ó. Poderia, tipo assim, o cara dá-lhe um porradão no peito, o maluco não sente nada, ó. Aí ele carangueja, ó. Caranguejou, caranguejou. Olha lá. Dei-lhe um porradão aí. Dá aquela caranguejada lá, a monstra. Parece que o cara tá sentado numa cadeira, cara. Vou botar uma cadeira ali embaixo dele e parece que ele tá sentado. Olha lá, ele carangueja, carangueja. Beleza, aí. Caranguejada normal. Olha o Cristiano Ronaldo. Ele vai correndo, ó. Vai parar. Ó, e tem algumas coisas assim que é maneiro. Olha como é que ele vai olhando pra ver por onde o cara vai marcar, ó. Ele vai correndo. Aí vem o negão ali com o libale, filho. Aí ele fica olhando pra um lado e pro outro, ó. Pra ver pra onde o cara vai marcar ele, ó. Ele olha pra um lado e pro outro. Olha lá, olha lá. Maneiro. Isso é maneiro. Aí ele domina. Ok. Maneiro. Aí é Fipa. Aí vira Fipa, porra. Aqui. Aí ele domina com uma perna. E na outra passada ele já toca com a outra, filho. Aí tu aperta o botão pra cruzar. Ele é mongola. A perna dele passa por dentro da outra, ó. Aí não sei o que acontece que a perna dele faz assim, ó. Aí pum, acerta a bola, ó. Ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Vamos ver isso de perto, né, galera. É claro, ó. Vamos lá. Toda jogada do CR. Ó, a bola vem. Porra, CR. O libale ali atrás dele. Aí ele vai olhar. Quando você falar que o balta só reclama. Ó como é que ele vai começar a olhar pra ver pra onde o cara vai vir, ó. Ó. Ó lá, 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 lá. Aí ele olha assim pra um lado e pro outro. Pô, pra onde que tá vindo esse negão? O negão tá indo pro outro lado, né. O colibale tá doidão. Ó lá, foi pro outro lado. Aí o CR domina. Beleza. Aí já vai com a outra perna, ó. Caralho, filho. Não existe essa porra. Tipo assim, ele tinha que dar uma... Ele tinha que dar uma dominada. Domina. Deixa a bola rolar, filha da puta. Mas não. Aí ele vai. Ele deu outra passada com aquela perna ali não, né. Beleza. Aí a bola rola. Aí... Beleza. Aí ele vai se embolando com as próprias pernas. Ó. Ele vai... Aí tu pensa que ele vai bater ali e vai cair, ó. Igual no colégio. Que tu dava uma porradinha assim e o cara caia. Não, passa por dentro, ó. Aí a perna dele fica voando, ó. Aqui, ó. Apertei o botão pra cruzar. Aí, o que que a parada faz? Ó. Vamos ter que cruzar. O cara apertou o botão. Aí a perna dele começa a flutuar. Ó. Aí ele... A bola passa por dentro da perna dele 15 vezes. Aí ele cruza. O que que poderia ser feito aqui nesse caso? Vamos lá, Baltar. Você tem que ensinar, né, Baltar. Ele vem. Olhando. Caralho. Cortou pra cá. Aí a bola vai mais na frente. Ainda sob o domínio dele. Sem essa maldita dessa perna esquerda aqui, ó. Tinha que ensinar, né? Tinha que fazer um vídeo. Gravar assim e fazer um vídeo. Aí ele vai. Beleza. Aí aqui... Parece que vai cair, ó. Eu podia ter caído. Perde o equilíbrio e cai. Mas aí aqui... O que que você poderia fazer? Se eu apertei o botão pra cruzar aqui... Ele poderia cruzar meio desengonçado. Né? Mas o que que o jogo faz? Ele faz de tudo pra você mandar certo. Então ele buga completamente o jogador... Pra que você consiga fazer o passe. Ele podia... Ó. Se eu apertei aqui... Ele podia levantar a perna... E já cruzar aqui. Esse seu movimento de cruzar. Aí a bola iria... É... Iria errado. No caso. Você poderia apertar o botão... E ele tipo assim... Pô. A bola tá aqui no meu domínio aqui, ó. E você já tá aqui. Aí você aperta o botão pra cruzar. Ele... Ele tipo erra. Né? A bola... Sei lá. A bola sai do pé dele. Alguma porra assim. Tipo. Você tem que apertar o botão... Na hora exata. Segundo a passada do jogador. Né? Porque aí você conseguiria cadenciar o jogo. De uma forma mais... Mais real. Mas... Não acontece, cara. Né? Olha... Olha como é que seria essa jogada aqui. Como é que ficaria maneira. Ele vem e faz esse domínio. A bola vem pra cá. Aí ele poderia... Pô. Ou segurar aqui. Ou olhar. Levanta a mão assim. Ver se tem alguém na área. Onde é que tá a manézinha. Né? Mas é completamente doido. Tá. Tudo bem. Eu sei que eu não fiz isso. Mas de qualquer forma ele não faria. Mas... Cara... Caralho. Meu Deus, cara. Por que que os caras não corrigiram isso aqui ainda, cara? Porra. Não é possível, cara. Não é possível. E o... E o... Coley Barley tá ali, cara. Engajando pra caralho. Olha lá. Pô. Será que ele vai voltar aqui pra linha de fundo? Olha lá. Aí a bola vem. Nem sei mais onde tá a bola. Tava ali no mané. Manézinho. Chuta daí, mané. Você. Chuta daí, cara. Quero ver um chute de longe. Olha lá. Ok. O chute foi escroto. Foi errado. Maneiro. No PES, tem uns chutes que você dá que estão ultra rápidos. Tá bizarro. Não tem erro assim no chute, tá ligado? Tu não chuta, a bola vai mascada. Não tem isso. E isso acontece muito. Se você chutar a bola, a bola vai mascada. Vamos lá. Consegue fazer, mané? What a save. Aí, o mané tá maneirão. Olha a textura do mané. Como é que tá maneiro? Ah, antes de acabar o jogo, vamos ver aqui o bonequinho. Aqui no replay, né? Porque a gente viu que o mané tá maneiro. Como é que a gente faz pra botar aqui... Tá maneiro naquele replay lá, né? Como é que faz pra ver a cara do maluco? Não lembro mais como é que faz pra ver a cara. Acho que é uma forma de deixar que o pessoal ia chegando lá no rosto. Não lembro mais como é que faz essa porra. Ah, tá aqui. Chico Bento. Bolas. Cano. Mitrovinha. Olha, lembrando que o replay, galera, é outra porra. É outro game. Esse aqui é aquele Adal Sari. Esse aqui é o Ruyter, né? Aquele maluco ali que vive de explorar a burrice areia da internet. Ah, eles botaram os... A textura ali tá maneiro. Ó, o suazão. No braço. Olha a textura black. Como é que tá mais legal do que a textura... Não, essa aqui tá maneiro também, né? Na hora do jogo é tudo diferente, cara. Olha o Ruyter. Tô voltando? Ô, mané. Ô, mané. Tá caralho. Perfeito, cara. Ó. Mas isso aqui é só assim na hora do replay. É igual ao replay do Gran Turismo. Olha os detalhes da parada. A camisa suada, ó. A nota suja, né? Depois a gente vê no PES como é que tá. Eu ainda acho os jogadores feios no FIFA. Os modelos feios. É... Que isso, cara? Talíscas. Olha lá. Meu Deus do céu. CR. Coitado do CR. Tá sendo muito prejudicado nessa gameplay. Ó. Taliscão vai dar a bola, ó. Tá caranguejando ali também, ó. Carangueja. Todo mundo carangueja, ó. CR caranguejando. Aí tu dá a bola. Ele fica caranguejando em vez de ir na bola, ó. Ó. Carangueja, carangueja. Carangueja, carangueja. E ele decide ir na bola. Caraca. Outra parada também que poderia ser mais legal. Tanto no FIFA quanto no PES. Olha quando a bola sai do pé do jogador. Tipo assim, uma parada que é bem feita. Tanto no FIFA quanto no PES. É quando você segura o botão e toca. Que o jogador toca e passa. Isso é muito bem feito. Mas olha aqui. Olha como é que ele toca. Ele sai correndo de novo a posição dele, ó. Como a bola ficou em disputa. Ele, em vez de ficar parado ali, ó. Deu o passe. Para. Ou então corre. Ou acompanha o jogador. Vai andando pra frente. Não, ele dá o passe e sai andando pra trás, ó. Porra, cara. Tem tanta coisa pra você fazer que ficaria maneiro, cara. Pô, os caras não estão interessados em fazer nada disso. Pô, imagina como é que ficaria maneiro, né? Os caras, porra, decidissem arrumar essas merda. Ali, agora foi maneiro. Eu toquei e o cara já saiu correndo sem caranguejar. Hum. Vamos ver se tem a fatiada do... Não, isso é na fatiada. Cara. Isso aqui... Nem, nem, nem... Eu não sei nem se dá pra... Se a física permite, Galvão. Arnaldo. Olha só. Ó. A bola vai pra cima, cara. Não sei se... Ó. Não faz sentido algumas coisas no FIFA, cara. Nem sei se dá pra fazer aquilo ali se não fosse de balão, né? Que isso, cara? Tipo assim, balão, você pega a bola igual no futsal, assim. Arrasta pra cima. Aí dá. Mas daquele jeito que ele fazia. Bater assim na bola. A bola subir assim? Porra. A física não permite, Arnaldo. Ah, já coração. Toma dele. Vamos lá, CR. Dá na porrada daí, CR. Ah lá, de novo, cara. De novo. Isso aqui, caralho. Por que que os caras não... Porra, no jogo antigo não tinha isso, cara. Caralho, tu pega o FIFA 11. A condução do cara era perfeita ali, ó. Tum. Ele vem pra cá com uma perna, ó. Tum. Aí ele vai... Aí a bola já gruda ali, ó. Tum. Aí, tum. Pra outra passada. Porra, cara. Não, 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 não. Não existe isso, cara. Tá aí, tá aí, garoto. Um pau. De novo. Pô, acabou que eu botei esse time aí pra ver o Ney. Caralho, ainda bem que acabou, galera. Eu tava reclamando pra caralho. Olha o cabelo do maluco. Tá parecendo até aquele cara com a cabeça afundada que apareceu aí nesses dias. A camisa do CR, mexendo pra caramba. Cara, o Cristiano Ronaldo do pé de 2018 é mais bem feito que esse daí. Aí, aparece o banheiro. Pô, sabe uma parada maneira que ele botaram nesse jogo? Exame it doping. Dá pra ver a rola de Koulibaly. É, filho. É foda, mas tem que ativar aqui o filtro pra maiores de 18 anos. No FIFA tem essa porra. Banheiro. Ainda tem banheiro de várias pessoas. Como é que é? Banheiro pra todos. Tem essa porra no FIFA. Parece de vez em quando. Depois que tu fica vendo mais de 32 horas dessas animações, começam a aparecer umas animações novas. Aí que fica maneiro. Aí, futebol feminino. Cheio de movimento. Tu vai jogar. Não tem nada disso. Feio pra caralho o boneco. Tipo assim, a EA botou esses movimentos na roupa. Ficou maneiro. Mas alguns, principalmente na roupa masculina, alguns ficaram muito exagerados. Esse aí tá maneiro. Mas a gente sabe que no jogo não é assim, né? Deixa eu só fazer uma parada aqui, galera. Antes da gente terminar o vídeo. É aqui? Não. Fazer uma parada aqui que é muito importante. A gente sai do game. Pessoal, agradeço a todos aí a presença. Reclamei pra caralho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários. Agora preciso remover. Eu não vou deixar esse vírus aqui no meu computador, né? Vai ficar por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho